Direto ao ponto de hoje é um vídeo no portal de licitações E do Banco do Brasil. Então vamos acessar o portal e participar dessa disputa de lance que começa exatamente às 11 horas. Já é 11 e 1, eu cadastrei esse pregão hoje pela manhã e vamos lá. Já deixei salvo aqui. Então é a licitação do Estado da Bahia, Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sala de Disputa, são 12 participantes, 5 estão online, presentes, na sala participantes presentes e 7 estão ausentes. A melhor proposta é 135 mil e o valor que nós cadastramos, nós estávamos em 9, caímos para a décima colocação. Esse é o edital, aqui está o orçamento estimativo em planilhas. Então cada cidade dessa tem o tamanho em metros quadrados, o valor bimestral e anual do serviço. Esse é um pregão de valor, um valor pequeno. Se você analisar que é para controle de pragas urbanas, detetização, desratização, esculpinação, tudo essas coisas aí é até um valor, um valor legal. Vamos voltar para o pregão. Ele está na fase, como está em preto aqui, eu sempre explico, ele está período de disputa inicial. O randômico é quando está em vermelho. E aqui eu vou pegar o valor mínimo. Como é esse pregão, eu vou participar de uma empresa de consultoria, eu sempre explico nos vídeos, nós atuamos com consultoria. Então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e precisa de uma consultoria, uma empresa, uma mentoria. Qual a diferença da mentoria para a consultoria? A mentoria, nós vamos mentorar você a participar do processo. Nós vamos te auxiliar, mas você vai participar com o nosso acompanhamento. Já a consultoria, eu coloco o dedo na ferida, vamos dizer assim. Eu participo do pregão para a tua empresa e com isso, tanto na mentoria quanto na consultoria, é um meio de você encurtar tempo, encurtar os caminhos. E como encurtar? Em vez de você, nós temos também o curso online, fazer o curso, obter toda a didática do curso, aprender. E ter o seu resultado no seu tempo. Quando você contrata uma consultoria ou uma mentoria, a gente consegue fazer com que isso aconteça mais rápido. Mais rápido. Todos os nossos clientes de consultoria e mentoria, nós conseguimos, na grande maioria, na grande maioria deles, dobrar o faturamento mensal e até mesmo anual dessa empresa, somente vencendo alguns processos de licitação pregão eletrônico. Então, se você tem o interesse de participar e não sabe como, o ProListação está de portas abertas para te ajudar nesse início. E nesse caso, é um cliente de consultoria, é a menor empresa que atendemos no escritório. É a menor. Mas é uma empresa que, desde dezembro, nós participamos diariamente de pregões eletrônicos para eles. Todo dia tem pregão. Tem dia que eu já participei de sete pregões no mesmo dia para um único cliente. E temos outras empresas, mas temos empresas que participam uma vez por semana, duas. Tem semana que não participa, tem cliente que tem mês que não participa de nenhum. Não é que não tenha licitação. Os editais de licitação, eles recebem, essas empresas de consultoria recebem nós também diariamente. Só que pela análise do cliente, ele não tem interesse de participar. Então, nós não participamos. Mas essa empresa aqui tem pregão todos os dias. Todos os dias. E pregões de diversos valores. Já participamos de pregão de 21 milhões do Exército para esse serviço. Já participamos de pregão de 8 milhões. Essa empresa começou do zero. Do zero. Nunca tinha participado em licitação. Está completando... Estamos indo para os seis meses de consultoria. Em processos vencidos mais de um milhão e meio. E processos homologados por volta de 700 mil reais. Então, homologados são processos que você assina um contrato com o governo. E durante um ano, ele pode pedir ou não. Porque na grande maioria é o SRP. Esse é o Registro de Preço. Só que também esses processos homologados, como já está acontecendo, alguns órgãos estão solicitando carona. Então, esse valor homologado de quase 700 mil reais, ele pode passar de um milhão. Devido às caronas que podem ocorrer nesses processos. Então, é muito importante você entrar na briga, entrar para a disputa. Mesmo que às vezes você ganhe um processo pequeno de 100 mil reais, 50 mil reais. Só que esses 50 mil reais pode virar 100 mil e até mais que 100 mil reais. Devido às caronas que os órgãos podem solicitar. Então, para essa empresa, o empresário está muito contente. Ele só fica meio ansioso porque ele fala, tem seis meses que eu participo. Vai fazer seis meses. Mas eu não estou vendo o dinheiro. Realmente, o processo não é assim. Você não ganha um pregão hoje e amanhã você já está recebendo. Não, tem todo um trâmite legal perante a lei que tem as execuções que tem que acontecer conforme o contrato. Você ganha um pregão. Aí, esse processo é homologado. Depois, você recebe um contrato. Você assina o contrato. No contrato, como eu atendi uma aluna agora do Pará, ela disse, no contrato, dizia que o contrato teria validade em 90 dias. Então, o que acontece? No caso dela, era entrega de produto nesse contrato. Durante 90 dias, o órgão poderia pedir todo aquele produto que foi homologado, todos aqueles itens que foram homologados, o valor total, ou pedir proporcional à necessidade do órgão. Então, assinou o contrato, recebeu a nota de empenho, entregou. Então, o processo para você começar a ver dinheiro, eu acredito em, no mínimo, três, quatro meses para você começar a ver o dinheiro entrar na tua empresa. Isso tudo se você fizer a tua parte. É um raro contrato, entregar o produto que realmente foi vencido, porque muitos fornecedores vendem gato por Lebre, que eu já vi muito isso aí. Então, você tem que entregar realmente aquilo que o órgão comprou. Se ele comprou, vou dar um exemplo aqui, um celular. Eu vou falar uma marca à toa aqui. Se você comprou um celular da Apple, um iPhone X, você não pode entregar um Motorola One. Então, você tem que entregar exatamente aqui do lado, que foi licitado, vencido e assinado em contrato. Então, se você entregou isso dentro do prazo, praticamente, você não terá problema e vai receber também dentro do prazo. Oito participantes estão presentes, quatro não. Eu vou fazer uma pequena redução, só para esquentar a disputa. Também, se você está vendo o vídeo, esse vídeo ou qualquer outro vídeo no canal, ficou com alguma dúvida, é só você deixar nos comentários, logo abaixo dos vídeos. Eu mesmo respondo todos eles. Claro que eu vou responder, dependendo da nossa disponibilidade também. Eu gostaria de responder todos online, mas eu não consigo. Então, às vezes, pode demorar dois dias, três dias para responder. Vou até mostrar nesse vídeo um comentário. Hoje são comentários no dia de hoje. Hoje tiveram só cinco comentários, onde eu preciso até fazer a liberação desses comentários. Eles são retidos para análise. Então, aqui está aqui. Boa tarde. Tem algum curso online disponível? Ele assistiu. São vídeos que eu posto no canal, se você não assistiu ainda. São vídeos com 40% de êxito numa disputa, 50%, teve vídeos de 91%, 66% e aqui ele está questionando se tem o curso. Então, eu vou responder daqui a pouco. Hoje, sexta-feira, é um dia mais tranquilo, onde eu consigo, geralmente, ter menos pregões, apesar do que, para esse cliente, como eu disse, um cliente, esse cliente para controle de praga urbana, eu participei um único dia. E numa sexta-feira, e eu estava no Rio de Janeiro, em sete pregões no mesmo dia. Uma loucura. Vamos ver aqui. O meu... O Joel. O Joel falou, Boa tarde. Tem algum curso online disponível? Estou começando na área de licitação em minha empresa. Gostaria de me aprofundar no curso. Sim, vou responder para ele. Bom dia, Éder. Só aprendendo com os sábios. Parabéns. Bom dia, Éder. Vamos aprender mais uma. Então, é legal. Eu mesmo respondo todos esses comentários. Então, se você tiver algum comentário, você pode deixar... Começou. E agora, quando ele está no encerramento aleatório, você não pode brincar muito. Se você tem margem, reduza. Estou em primeiro. Quando ele fica em vermelho, só para mostrar o período random. Período random que ele vai de um segundo a 30 minutos. O pregoeiro deixou a mensagem aqui, com a melhor proposta, quando começou o tempo random. Eu estou fazendo essa redução porque eu tenho margem. O lance nem sempre aceita. Ele aceitou meu lance. E aqui, só para mostrar o valor mínimo que a empresa me passa, onde eu posso chegar nessa disputa. Então, eu tenho margem. Só que o pregoe pode acabar a qualquer momento. Por que eu vou reduzir já? Por ter margem e por acreditar que essa disputa não vai ser... Ah lá, que ela teve uma redução maior. Então, tem que sempre me atentar a isso também. Estamos em primeiro. Por pouco, hein? Por pouco. Se eu tivesse esperado um pouquinho, tinha percebido que ele tinha dado um lance... Gosto muito do set. Se vocês me acompanham nas disputas, vocês observam que eu sempre estou digitando um monte de set. troféuzinho. E o lance está em primeiro. E eu vejo antigamente, eu entrei em setembro, agora faz 10 anos atuando, o pessoal escondia todas essas informações que ninguém poderia saber, ninguém queria compartilhar. E quando eu entrei no mercado fazendo isso, escutei muita gente, muitas pessoas escrevendo, não, não sei o que, mexer no saco, hater principalmente. Por quê? Porque as pessoas não querem compartilhar o conhecimento. E o nosso propósito aqui no ProLicitação é cada vez mais compartilhar o nosso conhecimento, trazer informações que façam que vocês, com que vocês tenham resultado no Sertã. Por quê? A licitação é para todas, não é para um número seleto, um fechado de empresas que sempre estão arrematando. Não, todos as empresas. Quanto mais empresas estiverem participando da disputa, os preços tendem a cair mais, fica melhor para o órgão que está comprando e ele dá a possibilidade de mais empresas também ganharem o Sertã. Participarem da disputa. O processo foi feito para todos, não para uma meia dúzia de empresas que estavam acostumadas a arrematar tudo. Então, aqui não. Aqui nós compartilhamos e queremos que vocês participem dessas disputas e possam visualizar que o processo é simples. É simples. Eu posso ganhar agora, se terminar. Como pode uma empresa dar o lance e terminar e eu não ganhar? E esse cliente que eu atendo, ele não entendia muito isso. Mas como se você tinha margem e você não ganhou? Porque não é assim. Eu participo da disputa e vou chegando próximo do valor que ele me estipulou. Só que a disputa pode acabar a qualquer momento. Nesse caso, se acabasse, agora eu venceria. O valor mínimo que eu posso chegar para ele não ter prejuízo, para ele ter lucro, é até esse valor. Começou a disputa em 136. Para atualizar, eu tenho o hábito de clicar em avos, porque está aparecendo em primeiro, mas já não estou mais em primeiro. E nessa disputa, eu vou até aquele valor. Chegou naquele valor, eu vou parar e verificar a minha classificação. Caso não seja a empresa vencedora. E como vai chegando próximo do valor, você já começa a ter uma redução menor. Já não reduz tanto. Olha lá, 65. E a disputa está acontecendo praticamente entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Então, um banco dessas três empresas vão arrematar o item. O primeiro colocado, ele já chegou agora muito próximo do nosso limite. O nosso mínimo aqui, conforme o e-mail do empresário. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou reduzir só um pouquinho. A disputa está sendo agora em duas empresas. O terceiro parou. Então, nesse pregão, nós temos 50% de chance aqui de vencer. Agora, eu vou parar. Como ele já reduziu o valor. O terceiro entrou aqui. O terceiro também reduziu. Eu estou em segundo. Se eu reduzir para 60, eu não vou ficar em primeiro. Vou reduzir para o valor mínimo que eu posso chegar, conforme esse e-mail recebido pela empresa. Então, compensa mexer no valor aqui? Não. A não ser que for para manter a segunda colocação. O segmento de controle de pragas urbanas, que hoje é o que eu mais participo, mais atuo, ele é um segmento onde eu tenho visto muito e eu comento sobre doação. O que é doação? É um processo que começa com um valor de 200 mil e acaba em 20 mil. ou até menos. Uma redução mais de 90%. Então, eu vejo como doação. Porque se foi feito um orçamento, uma pesquisa de preço de mercado e a redução ocorre tanto assim, para mim, estamos fazendo doação. E qual a vantagem de fazer uma doação? Nenhuma. Nenhuma. que o ar não pode atrasar, você tem que honrar funcionário, encargos, impostos. Então, tem que pensar muito no valor. Nesse caso, eu vou procurar ficar em segundo, mais próximo do primeiro colocado e com o valor que eu posso chegar, que é o valor de 60.294. Se eu atualizar aqui, provavelmente eu já não estou mais em segundo. Não ainda estou. Então, você que está assistindo o vídeo, se você chegou até aqui no finalzinho, precisou de uma consultoria, onde nós colocamos o dedo na ferida, onde nós atuamos para você, nós temos esse trabalho. Você precisa de uma mentoria durante três meses, onde você aprende a fazer tudo isso que eu faço e ter resultado positivo, faturar. Nós temos também. E também tem o curso online, onde você vai adquirir, investir nesse curso, aprender durante seis meses. Todo um acompanhamento. Você vai entrar em um grupo de WhatsApp, um grupo fechado, onde ali está. Tem advogado especialista, a doutora Priscila, nesse caso. Ela é pregoeira, especialista. Vários alunos. Nós temos aluno ali, o Anderson, que é um aluno referência aí do Macapá. O Anderson já venceu processos. O Anderson só fez um curso, que foi um dos primeiros alunos da nossa... Acho que primeira ou segunda turma. Ele já venceu o processo de um milhão, de cinco milhões. E está aí hoje mesmo, já me mandou vários posts de um pregão do Banco do Brasil, onde ele está participando, e venceu quatro lotes. E não tinha terminado ainda todos os lotes. Então, o curso aprendeu, e todas as dúvidas a gente compartilha e tira essas dúvidas dentro desse grupo de WhatsApp. E também temos o curso presencial. O curso presencial... Porque tem pessoas que preferem fazer o presencial. Então, nós atendemos o empresário em qualquer necessidade que ele tenha para aprender o processo e ter resultado. Resultado satisfatório. Quando a disputa de lance, o tempo randômico ou o reiniciamento aleatório, ele se estende muito, os preços tendem a cair muito. Então, nesse caso, se ele tivesse acabado na disputa inicial, poderíamos ter ganho com preço legal. Já agora, ele está chegando muito próximo do nosso valor mínimo para ficar na segunda colocação. Então, até o valor mínimo estipulado. E eu mesmo oriento as empresas, os contratantes, que não adianta jogar o preço lá embaixo. Você tem que ganhar na sua margem para executar o serviço com excelência. E executando com excelência, você vai ter possibilidade de vencer mais processos, porque vai ter um atestado com excelência, dizendo que você prestou esse serviço com excelência. Então, você vai ter um atestado de capacidade para usar para outros pregões de órgãos de referência. No caso desse, da Defensoria Pública da Bahia. Só três empresas participando do... Três? Não. A primeira já parou. Valor. Provavelmente, quando uma empresa reduz muito também, pode ser que ela seja da cidade, né? Igual aqui, a empresa que eu estou participando é de Goiás. Ela vai ter que ter um deslocamento até a Bahia. Esse deslocamento custa caro. A empresa sendo da cidade ou da região, ela já não tem esse custo. Então, ela consegue ter um valor para entrar no lance, para entrar na disputa, menor do que uma empresa de Goiás. 12 minutos e 52 já de disputa. Nós temos nove participantes presentes e três ausentes. A redução do valor inicial cadastrado já foi em 58,75%. E esse é um número muito importante. Com o número do ID, você localiza muito mais fácil um pregão eletrônico. E você que vai acompanhar esse vídeo, você pode observar que é muito simples. Você tem que ter calma, saber o seu preço mínimo, digitar o lance, não tem muita frescura e acompanhar as mensagens do pregoeiro. Não faça loucura, não digite pela ansiedade, confirme se o valor que você está digitando está correto. Essa semana, nós adjudicamos não foi homologado um pregão onde eu poderia ter ganho dois itens. E ocorreu uma falha grave por minha parte. O item, todos os itens eram por centavos e um item não era centavo, era por... era cinquenta e poucos reais, alguma coisa assim. E os outros eram tudo zero e quarenta e oito, era alguma coisa. Na hora de digitar, eu não acompanhei que estava tendo vários itens ao mesmo tempo. E ele intercalava a sequência e digitei centavos e o pregão finalizou vencendo dois lotes. Só que na verdade, todos estavam com valores de quarenta e seis, quarenta e sete, cinquenta e pouco e eu com zero, quarenta e oito, porque eu tinha digitado errado. Tentei corrigir, tentei ligar para o pregoeiro e o pregoeiro não me atendeu e não... ele escreveu que o lance provavelmente estava inexecuível, mas não corrigiu. Com isso, eu venci o lote maior, que não foi ruim, cento e cinco mil, mas o outro lote de sessenta e sete, que eu poderia chegar até quarenta, quem arrematou foi o segundo colocado com quarenta e seis reais por unidade, tá? Eram diversas unidades que deu sessenta e sete mil reais. Então, uma falha na hora de digitar o lance, atenção, quando tem muito item na disputa era um pregão do ComprasNet, quando você tem muitos itens e quando você dá lança e ele vai intercalando, você tem que prestar atenção se o lance que você está dando é do item correto, porque com toda essa experiência, fazia anos que isso não acontecia comigo, caiu e eu fui prejudicado, prejudiquei meu cliente por essa falha amadora, né? De... na hora lá, se eu não me engano, eram oito itens que estavam tendo lança ao mesmo tempo, só que cada lança se você dá o lance se ele é o melhor ele desce e sobe o outro e eu não me atentei a isso e era pra ter sido adjudicado um contrato de quase duzentos mil, adjudicou só... adjudicou não, homologou só cento e sim, que foi um processo muito rápido porque o pregão ocorreu... hum... o pregão ocorreu numa... numa quarta-feira da semana passada, se eu não me engano, e essa semana, ontem, quinta-feira, já chegou o contrato pra assinatura, contrato de homologação, já foi homologado, né? E chegou o contrato pra assinatura e com uma margem excelente, só que mesmo assim poderia ter sido melhor, uma bobeada, mas acontece, acontece até nas melhores famílias. O mínimo que eu posso chegar é sessenta, duzentos e noventa e quatro. Dezessete minutos e sete segundos de disputa, cinquenta e oito ponto e setenta e cinco de variação, porque ele faz a conta do primeiro. O primeiro parou. Praticamente, só o segundo e o terceiro nós estamos dando lance. O segundo colocado, ele já está abaixo do nosso mínimo, sessenta, duzentos e noventa e quatro. O que eu vou fazer? A disputa começou em cento e trinta e seis, hein? Valor de referência. O que eu vou fazer nesse caso? Parar aqui? Vou reduzir somente um pouco aqui se der o tempo ainda, mas... Porque é uma diferença pequena, mas em contato que eu fiz agora com a empresa, eles não têm interesse em reduzir pra vencer. É manter isso aqui mesmo. Então, vou fazer só isso aqui, dar o checkmate final. Pessoal, não vamos reduzir mais agora, não. Não vale a pena. Conforme o contato eu fiz com o empresário, ele disse que não é pra reduzir mais. Então, nós vamos manter esse valor mesmo. Vamos ficar em terceiro colocado e aguardar a análise da documentação do primeiro, caso o primeiro seja desclassificado, o segundo e a análise da nossa documentação que a nossa está tudo em dia. Mandei um WhatsApp pra empresa, ela pediu pra tentar ficar em segundo aqui. Então, pode reduzir só um pouco desse valor. Tá ali. Vamos ver se dá o tempo. nosso checkmate. Tá vendo, pessoal? Dei o lance na hora da finalização. Ficamos em segundo. Claro, esse checkmate podia ter sido em primeiro, mas eu não tinha valor. Não tinha preço. Conforme vocês acompanharam o e-mail aqui da empresa, eu ainda reduzi um pouco mais, mas conseguimos dar o checkmate aqui no finalzinho. Isso acontece, né? E ficar em segundo. A empresa que ganhou o primeiro lugar, nós ficamos nessa disputa de 12 empresas, ficamos em segundo lugar. Excelente colocação. Agora tem que analisar a documentação do primeiro colocado, ver se realmente ele atende ao que foi solicitado do edital. Caso ele não atender, entrar com recurso, com interposição de recurso, recurso e depois tentar desclassificar caso a empresa não atenda às exigências do edital. Mas foi um pregão legal. Ao mesmo tempo que ele foi agitado no finalzinho, somente essas empresas, ele se tornou, teve hora bem parado, mas vocês puderam aprender todo o processo de uma disputa. Quando ele está em azul, aqui ele vem falando, período de mensagens, é que o pregoeiro já acabou, a disputa do lote está aberta para considerações finais do pregoeiro, tá? Então, o pregão acabou, ficamos em segundo lugar, só não arrematamos mais um, como é de costume nosso aqui, devido a não ter preço, né? se estivesse preso, teríamos arrematado. Mas faz parte do jogo. Mas é muito gostoso quando você tem chance de ganhar e vencer o processo. Nesse caso, não tivemos, mas havia uma disputa entre o segundo e o terceiro colocado. E essa disputa mexe com adrenalina. E conseguimos ficar na frente dessa empresa. Também foi cheque mate, cartada final. Na hora que entrou o lance, acabou a disputa. emocionante demais. E durante toda a disputa, eu converso normalmente com essa empresa no carto de consultoria via WhatsApp, ligo. Agora mesmo, eu estou passando as informações de colocação e valores via WhatsApp. mas eu tenho o hábito também de fazer o print da tela. Nós temos um grupo, grupo da empresa e da equipe aqui onde a gente compartilha essas informações. Agora vamos voltar lá ver se já tem a parte de histórico. Aqui eu vou fechar essa tela e agora aqui eu vou atualizar. Deixa eu logar novamente que ele fica um bom tempo e ele cai. Isso é normal, tá pessoal? Já está salvo aqui. Ok. Consultar lotes. Ainda não está aparecendo o histórico. Ele está aparecendo e está em disputa. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto não abre para consultar o histórico, em listar propostas, você consegue visualizar todas as propostas cadastradas e como a disputa de lance terminou, aparece o nome da empresa. Antes da disputa de lance, o que você vai visualizar nessa opção? As propostas cadastradas, mas não aparece o nome das empresas. Nesse caso, agora já aparece todas as propostas cadastradas, que foram, se eu não me engano, 12, né? Todas as propostas cadastradas e classificadas. porque se alguma dessas propostas teve alguma identificação na descrição, coisa que não pode acontecer, ela ia estar aqui, só que escrito aqui em vermelho desclassificada. Geralmente, quem não leu o edital ou quem está começando nas compras públicas não se atenta a isso e acaba se identificando. São 12 propostas cadastradas. Ainda não. Vamos aqui acompanhar a disputa e ver o que aparece. já não está mais aqui. Consultar lotes novamente. Vamos ver se ele atualizou. Consultar histórico. Em consultar histórico, você consulta o primeiro colocado, todas as classificações das empresas depois da etapa de lança. Eu vou dar um print nessa tela porque eu vou compartilhar no nosso WhatsApp do grupo para o pessoal verificar a classificação. agora a gente vai voltar aqui. Então, aqui todas as empresas classificadas como seu último lance. Então, próxima página, você visualiza as 12 empresas que cadastrar o lance. Aqui todas as mensagens do pregoeiro. Próximo também. os lances. Todos os lances que tiveram nessa disputa com o nome de cada empresa, você vai aqui. Página 1, página 2, página 4, páginas são 6, 7 páginas, 8, 9, diversas páginas aqui de lances. Todos os lances dados nessa disputa. E aqui embaixo o nome da empresa vencedora. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Acompanhar as mensagens do pregoeiro. Ó, eu posso enviar mensagem. Quero enviar uma mensagem no chat agora para o pregoeiro para ficar registrado. Está aqui aberto. Tá? Mensagem. Está listo, é proposta. Tá? Consultar histórico. Vou voltar no histórico aqui para eu dar uma olhada qual foi a última mensagem do pregoeiro. A disputa do lote foi definitivamente, definitivamente encerrada. que era encaminhada a proposta de preso e a decora por esta copel. Ah, ele tem até as 16 horas de hoje para enviar essa proposta. Então, ele vai enviar a proposta até as 16. No e-mail, provavelmente, que está no edital, o pregoeiro vai separar uma análise, vai separar essa documentação, vai dar uma analisada nessa documentação. Provavelmente, ele vai deixar uma mensagem aqui reabrindo esse pregão em tal data para ver se a documentação enviada estaria acordo com o edital. caso essa documentação não esteja aqui mesmo, ele já deixa uma mensagem solicitando que a empresa, segundo o classificado, segundo o melhor lance, que no caso seria nós, envie toda a documentação conforme o edital. Então, pessoal, fica aqui esse pregão de hoje, um pregão bem tranquilo, podíamos ter ganho, por pouco não ganhamos, conseguimos ficar em segundo lugar, chegar no segundo final, no finalzinho, conseguir dar o lance, checkmate para ficar em segundo colocado, uma colocação excelente, temos chance de levar esse item, documentação nossa, está tudo ok, só não tínhamos preço para reduzir mais. Então, se você que assistiu esse vídeo ficou com alguma dúvida, é só você deixar nos comentários logo abaixo que eu respondo todos como eu mostrei para vocês aqui. Esses aqui são comentários que hoje eu visualizo, hoje só tem 5 retidos, eu vou aprovar todos esses comentários e vou respondê-los um a um. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo, porque toda vez que você compartilha, você ajuda o ProListação a divulgar esse conhecimento e trazer mais pessoas para o segmento das compras públicas, mais empresas e mostrar que o processo é simples, basta ter prática, basta executar, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.